Demorou, é só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade Aí, escolhe o nome, olha o Fernando Falador profissional e ribe só desculachando Pedro, Paulo, Lucas, Felipe Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice Bruno, César, Márcio, Fael Nada tem sabor depois que prova do Biel Sabe que o Biel caprichou Se quiser de novo, demorou É só me chamar que eu já tô Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade Você tem o direito e eu não tenho vaidade